Heroes vs Hydra Era um dia normal na cidade do Recife, João Darygoku estava vindo para a escola. Ninguém sabia, mas os três amigos tinham poderes especiais. De repente, os amigos viram algo estranho no céu. Era uma Hydra gigante. A Hydra começou a destruir toda a cidade. Todos ficaram em pânico. Ninguém sabia o que fazer. Eles perceberam que era hora de entrar em ação e ativaram seus poderes. John usou o poder do Tsunami. Goku usou o Kamehameha. E Daryo soltou fogo na Hydra. Depois de muita luta, a Hydra foi derrotada. E mais uma vez, John, Daryo e Goku ajudaram a cidade.